Voilá, PÔ, La PÔ d'autres images, La PÔ, PÔ, e voltamos à pergunta do Akinator para descobrir o que ele está perguntando e poder responder e também gravar o vocabulário que ele está nos ensinando. Tom Personage Estou percebendo que ele está se aproximando da resposta Michael Jackson, aquela resposta que nós pensamos anteriormente. E eu, je preste le botão oui, sim. Considere-tu ton personagem como ton enfant? Se não sei o que é enfant, eu volto no Google Images. Voilá, enfant. Les enfants, un enfant, un enfant. Je considere mon personagem como mon enfant, la réponse é non. Eu não considero Michael Jackson como mon enfant, mon enfant, non. Ton personagem A-t-il un accent italien? Ele tem Un accent, Un sotaque italien? Non. Michael Jackson N'a pas d'accent italien. Ton personagem A-t-il entre 20 e 25 ans? Ele tem A-t-il entre 20 e 25 ans? Je crois que non. Michael Jackson Tinha mais Plus De 25 ans. La réponse é Non. J'essaie d'avancer un peu. Je pense à Michael Jackson Oui ou non? Il montre l'image De la persona De personage. Il a dit Je pense à Então, o nosso gênio Que é esse personagem aqui do lado Le gênio Il a dit Je pense à Michael Jackson Chanteur, cantor Sim ou non? Oui Je reponde que Oui Para sinalizar para ele Que sim É esse O personagem No qual eu pensei Olha que interessante Lembrando que o Akinator Ele não é Feito para te ensinar Língua estrangeira Mas Eu tive essa sacada Estou utilizando O site Akinator Para te fazer Descobrir vocabulários E verbos em francês Olha quanta coisa Nós aprendemos E nós anotamos Que depois de ter anotado Você não vai jogar fora Essas anotações Não é à toa Que você anota não E não é só para o momento Mas é para uma consulta Posterior E não é só para o momento